Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Olha que alegria, estou aqui agora na Guardaria recebendo Henrique com seus pais, com a Secretaria Municipal de Cultura de Bonfim, com o Bobó, aqui tem uns bonfinenses que acompanham sempre essa luta nossa, com o secretário Bruno da Cultura, e nós recebemos ele com muita alegria, ele está chegando à Bahia hoje, está indo para Bonfim, ser acolhido pelo povo maravilhoso de Bonfim, e antes nós combinamos para a gente poder recebê-lo, dar um abraço e dizer do orgulho da Bahia, do orgulho do Brasil, porque é uma voz jovem, com muita capacidade de futuro, Henrique, parabéns, em nome da Bahia, em nome do povo baiano, você deixou no domingo a marca muito orgulhosa para a gente, Deus te abençoe. Obrigado. Deixa uma mensagem aí para a rede. Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Venho do sertão com muito orgulho Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Aplausos Eu venho lá do sertão